Falando aqui de mais um filtro do Shotcut, eu vou falar sobre nitidez, algo bem simples, vídeo-aula bem simples aqui para você. Eu vou pegar esse vídeo que eu já tenho na lista de reprodução e vou arrastar ele para a timeline. Com ele selecionado, eu vou clicar em filtros, sinal de mais, filtros de vídeo e eu vou procurar na letra N, eu vou procurar o filtro nitidez. Aqui está. Muito bem, e aqui você vai ter algumas configurações bem simples para que você possa fazer. Aqui você também pode utilizar quadro-chave para esse filtro. Aqui você tem a quantidade, você vai observar como é que fica, olha só. Aí você vai aqui, ampliei a quantidade para 100%, você pode também diminuir, correto? Então você pode configurar e aqui o tamanho também você vai configurar. Olha só. Então você vai ver aqui o que é melhor para o seu vídeo. Você pode, no caso, corrigir alguma coisa que você precisar. Pode utilizar nitidez para isso. Claro, você vai aqui de acordo, aqui a porcentagem e você vai configurar de acordo. Como eu disse, você também pode utilizar os quadros-chave para esse tipo de filtro também. E aqui tem a setinha, está vendo? Que você pode redefinir para o padrão. Ele vai voltar para o jeito que estava antes de você mexer aqui no filtro. Ok? Muito bem. Se quiser aqui desabilitar para você olhar como é que era antes. Olha só a diferença. Veja só como é que ele dá aqui uma nitidez maior. Olha só como é que fica bem mais bacana. Eu vou ampliar aqui para você ver. E você vai observar. Olha só como é que fica bem bonito aqui o vídeo. Dá mais... Dá um realce maior. Entendeu? Então, bem legal. Voltando aqui para o modo de edição. Eu vou desabilitar o filtro e você vai ver como é que é o original. Olha agora. Tá vendo? Então, você pode aí comparar e ver se convém ou não você aplicar nitidez em algum vídeo que você estiver editando. Tá bom? Obrigado. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal.